Olá, meu nome é Fernando. Seja bem-vindo ao canal Fofoqueiro News. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado! Fora da TV, Silvio Santos aparece em foto com Ratinho. Apresentador compartilhou o momento com o dono do SBT. Nesta quinta-feira, dia 8, Ratinho usou as redes sociais para compartilhar um registro do reencontro dele com Silvio Santos, que está afastado da TV. Os apresentadores posaram para fotos no Salão do Jace. Em São Paulo, tradicional local responsável por nos últimos meses, Silvio ensaiou algumas voltas, mas não conseguiu retomar de maneira definitiva sua rotina de gravações, como tinha até dezembro de 2019, antes da pandemia. O último programa que comandou foi em 26 de junho. Fora da TV, é raro o AP. Morre, Rainha Elizabeth II. Veja a repercussão entre políticos e autoridades, líderes de Reino Unido, líderes do Reino Unido, Estados Unidos da América, França e outros enviaram mensagens à família real e ao povo britânico. A morte da Rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira, dia 8, foi lamentada por políticos e autoridades em todo o mundo. Líderes da Organização das Nações Unidas, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da França e outros enviaram mensagens à família real e ao povo britânico. A monarca morreu aos 96 anos no castelo de Balmoral, sua residência de férias na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real. Como a chefe de Estado mais longeva e reinante do Reino Unido, a Rainha Elizabeth II era amplamente admirada por sua graça, dignidade e dedicação em todo o mundo. Ela foi uma presença tranquilizadora ao longo de décadas de mudanças radicais, incluindo a descolonização da África e da Ásia e a evolução da Common Health. A Rainha Elizabeth II era uma boa amiga das Nações Unidas e visitou nossa sede em Nova Iorque duas vezes. Com mais de 50 anos de diferença, ela estava profundamente comprometida com muitas causas beneficentes e ambientais e falou comovente aos delegados nas negociações climáticas da Copa 26 em Glasgow. Liss Truss, primeira ministra do Reino Unido. A Rainha Elizabeth II foi a rocha sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída. Nosso país cresceu e floresceu sob seu reinado. A Grã-Bretanha é o grande país que é hoje por causa dela, disse Truss. Inauguramos uma nova era na magnífica história de nosso grande país. Exatamente como Sua Majestade teria desejado, dizendo as palavras, Deus salve o rei. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América. A Rainha Elizabeth II foi uma estadista de dignidade e constância incomparáveis. Ela aprofundou a aliança fundamental entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Ela ajudou a tornar nosso relacionamento especial. Nos próximos anos, esperamos continuar uma estreita amizade com o rei e a rainha com sorte. Hoje, os pensamentos e as orações das pessoas em todos os Estados Unidos estão com o povo do Reino Unido e da Common Health em sua dor. Emmanuel Macron, presidente da França. Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, incorporou a continuidade e a unidade da nação britânica por mais de 70 anos. Lembro-me dela como uma amiga da França, uma rainha de bom coração, que deixou uma marca duradoura em seu país e em seu século. Legenda Adriana Zanotto